Niko, bora. A Niko pode se transformar num cara, num arqueiro? Ui, eu não quero mais, hein? Ui, Jim Varus. Ai, pior que a Zira é bom contra a Evelyn. Ai, não. Ah, deixa eu de Evelyn, de Zira. Malfitão. Vai ficar muito dando físico nessa compra, acho que não faz sentido a Varus aqui. Thresh. É, o meu boneco é melhor quando tem maguinho squishy do outro lado, né? Não contra uma fucking Evelyn. Podendo vir um fucking assassino mid aqui também. Não sei se é boa blindar Varus, não. Tenho convicção de que não é uma boa blindar Varus. Ah, será que eu quero Tempestade Crescente? Orb Anulador me parece legítimo nesse jogo. Vai ser kaitado até o inferno, né? Por esse mundo aí, esse Viktor. Talvez pegar a runa de reduzir o cooldown do flash seja bom. Eu literalmente só vou ser útil quando eu tiver flash nesse jogo. Ui, tô com mais feia. Eu não gosto de chamuscar. É bom, sim, pra dar dano no early game. Mas eu não gosto. Uh, nossa, a Rek'Sai ama jogar contra a Midlander de Cleanse. Isso é um combo que acontecia muito. Não muito, vai. Mas, por exemplo, Rek'Sai TF. Normalmente, o boneco que tá contra o TF no mid pega Thunderlord. Pega, desculpa, pega Cleanse. E se você pega Cleanse e tem uma Rek'Sai na jungle... Nossa. A Rek'Sai fica muito feliz. Que é uma spell defensiva absolutamente inútil contra a Rek'Sai, né? O Cleanse não faz nada. Não tira nada. Essa skin é muito bonitinha. Eu sou muito pequenininho, não dá pra me ver. Nossa, pra flanquear no rio com essa skin é muito quebrada. Olha. Eu venho aqui, ó. Tô invisível. Os caras tão olhando muito pra cá e eu venho... Flash Tibbers. Sabe uma coisa que é muito estranha? Eu sinto que... Vocês já jogaram de Silas contra a Anne? Parece que quando você usa o Tibbers da Anne como Silas, não dá dano. É muito estranho. Bom, eu vou testar a build, né? A build que eu vou testar vai ser... Vai ser... Vai ser... Echo de Luden, bota de M-Pen. Sem void aqui, sempre. Quebrado. Um de nós tem stun agora. E aí? Mas ele tem... O laser. O laser é a troca melhor dele. Porque eu não tenho como revidar. Uou! Eu tinha aceitado já. Boa troca. Ele usou biscoito? Acho que foi. Perdi muito o mínimo aqui. Ele perdeu mais. Não achei que ele fosse usar... Um laser. Queria mitigar um pouco do dano. Estou repetindo. Coincidentemente, o mosquito passou na minha frente na mesma hora, tá? Pode ou não ter sido relacionado à troca ruim. Ao mosquito. Biolito, né? Procurador de minhas cheias. Eu vou fazer uma... E eu acessado pra mim naила. O botão do chacgas até aproximadamente 7,8 te inscluir. O botão do chacchas. Fica a 100 ló, que tem 4 cheias do dano. Não, tá com 5 tree Lulu. Falou de milhas. E aí? De novo. Flash e Cleanse Acho que era bota A coisa certa que a gente fez ali Foi esperar ele usar Cleanse no stun pra depois da Ignite Se a gente usa o Ignite cedo O Cleanse tira o Ignite e o stun E aí a gente não pegaria a kill Essa foi a play boa Teve uma play boa Nossa, que reflexo Gostaram do reflexo? Nossa, que a meia foi solada Banda tá meio que tipo, full Olha o que A gente até me matava Onde vocês acham que a Evelyn tá? Pega a barricada Agora Varinha ou bota de Magic Pen Eu vou fazer a varinha Se a gente acerta o lado que ela vem Tá bom Mas era RNG Tava morto né, infelizmente Não, não, não Tá sem flash Ai, não, não Ah, o urso ficou travado Muito bom urso, parabéns Joga muito Ele ganhou move speed e parou de andar Um gênio urso Melhor urso do zoológico Não sei como não conseguiu pegar a Evelyn ali O cara tem muito mais move speed, eu acho O flash também saiu com 1 de HP Foi muito azar tudo o que aconteceu Depois eu não tinha mais ult Não que tudo tenha sido azar Só faltava esse cara sair com 1 de HP de novo As coisas que eu vou fazer com você O que é isso, esse Jin jogando? Tá bom Por um instante achei que ele tava tendo um AVC no meio da ult Por um instante eu considero a possibilidade de a gente precisar chamar a ambulância Um breve instante Então, segundo os Mono Azir Eu estou com a build de maior dano para o Azir Só preciso terminar agora com o Void Step É tudo o que aconteceu É o Zoológico Um tempo não vai ajudar Muita ideia Não é possível Mas então o Zoológico Para subir e por um instante Que é o Zoológico É o Zoológico Mas o Zoológico Um담ão Não precisa passar Para abrir Para ir Para ir O urso vai morrer, eu vou sair daqui. Com o urso eu acho que eu mato ela de novo, mesmo sem ter ulti, mas com o urso morto acho que não rola. Um pouquinho quebrado, hein, esse protobélgico. Um pouquinho quebrado protobélgico, né, Evelyn. ówispeed Vitoria! Transcrição e Legendas Pedro Negri